Música Uau Festival 2017 Estamos aqui agora com o Franco Reinaldo Ele é diretor executivo do Museu da Diversidade Sexual E vai mediar um painel sobre o tema de gênero, sobre sexualidade E até essa primeira pergunta que eu faço O quanto é importante discutir, Franco, esse tipo de assunto em festivais Em casa, na escola Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que hoje em dia é fundamental a gente discutir principalmente a questão da diversidade Diversidade compreendida de uma maneira mais ampla Diversidade humana A gente sabe hoje que isso é um valor Tanto nas empresas como nas sociedades Então você discutir essa questão de gênero Que também provoca um pouco o entendimento da igualdade, da equidade das pessoas É muito importante É assim que você constrói uma sociedade mais justa Mais solidária E que agrega valor na inovação, na comunicação Enfim, eu acho que é fundamental que a gente discuta A diversidade de uma forma Da forma que ela vai influenciar a nossa sociedade A gente está vivendo um momento de dualidade muito grande São nós contra eles Como fazer isso de uma maneira Como fazer uma propaganda de que Uma pessoa que tem uma orientação sexual Um gênero diferente do que ela nasceu Como fazer isso de uma maneira que as pessoas entendam que É normal Que não se precisa entrar em discussões religiosas Que é uma orientação da pessoa E tem que ser respeitada Claro, eu acho que o que falta muito é informação Educação, educação Então eu acho que é fundamental que a gente comece a trabalhar Essas informações na escola Para que as pessoas possam compreender isso E isso, às vezes, é muito simples Porque as pessoas costumam dizer Ah, orientação é uma escolha É uma opção Isso é equivocado A gente já sabe isso Porque se eu, no meu caso Não é que eu cheguei quando eu tinha 14 anos Falei, olha, minha vida está muito chata Então eu vou resolver ser gay para poder apanhar, ser discriminado Isso não acontece É óbvio que não acontece Até porque se isso fosse uma escolha, uma opção Então hétero também é uma escolha, uma opção Não é Isso nasce com você Isso é algo que você não controla O teu desejo por uma outra pessoa não é controlável Então eu acho que o que falta muito hoje na nossa sociedade É a informação É o conhecimento Então eu acho que a partir daí que a gente vai conseguir mudar um pouco Esse panorama que você colocou Dessa dualidade, dessa agressividade, dessa violência Até porque essa individualidade Isso não afeta a minha performance no trabalho Não é algo que vai afetar uma outra pessoa Ou vai causar algum dano à minha sexualidade Então eu acho que é muito essa necessidade de você conhecer Saber quem são essas pessoas Por que que isso acontece Enfim, acho que é por aí Você entrou no tema que é a questão de ensinar De mostrar que isso é normal nas escolas De mostrar que isso é normal em casa Muitas pessoas são contra isso Falam que é uma lavagem cerebral O que responder? Como argumentar com esse tipo de argumento? Qual que é a sua opinião desse ensino De mostrar que é alguma coisa normal nas escolas Em lugares de acesso comum a todos? Eu acho que você precisa A gente não tem aula de sexualidade na escola Isso já é algo fundamental E eu acho que essa questão não é que influencia só A comunidade LGBT de alguma forma Mas o entendimento de quem são os homossexuais O entendimento de quem são as travestis e transexuais E por que isso acontece Que isso não é uma escolha Porque é o que eu falei Se fosse escolha Todo mundo É normal que todo mundo queira ser incluído Ser aceito na sociedade Então você Assumir uma condição que não é aceita na sociedade Que faz com que você sofra Que faz com que você sofra violência É algo Que eu acho que a partir daí A gente começa a compreender Que isso não é algo que possa ser modificado Ou que possa ser transformado Então eu acho que é fundamentalmente Que as pessoas compreendam quem são essas pessoas Por que elas são assim E eu acho que a partir dessa perspectiva A gente consegue construir uma sociedade melhor E aqui eu falo em nome de todas as diferenças Porque a construção desse preconceito Ela acaba gerando outros tipos de preconceitos O preconceito contra as mulheres Contra os negros Contra as minorias Contra a pessoa com deficiência Então eu acho que é muito importante Que a gente respeite toda a diferença Ou seja A individualidade de cada um Para que a gente possa realmente Ter uma sociedade diversa Muito obrigado Franco Para continuar acompanhando As entrevistas aqui no UAU Siga nosso canal no Youtube E também acompanhe nosso site oficial UAU.com.br UAU Festival 2017 E aí E aí E aí E aí